Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos continuar falando aqui sobre o novo herói que foi revelado. Se você não viu o vídeo de revelação, eu mostrei já no vídeo que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui uma coisa bem interessante que a gente não se atentou aí quando o herói foi lançado. Algumas pessoas perceberam e eu vou mostrar aqui pra vocês nesse site aqui chamado Overwatch Week, onde mostra informações de heróis, mapas, de tudo sobre o Overwatch, ok? Então eles já atualizaram aqui a página do Raymond e olha só galera, a gente não pensou nisso, que o Raymond não necessariamente precisaria ser um macaco. A gente olhava fotos lá no mapa de Horizon e via aquele macaco fugindo, macaco nas telas, e a gente não especulou que ele poderia ser um outro tipo de animal. E no caso, Raymond, de acordo com Overwatch Week, ele é um hamster. Ou seja, este novo herói que foi revelado, a Blizzard não revelou o nome dele, eu acho que pra fazer um suspense, pra dizer se é o Raymond ou não. Mas de acordo com Overwatch Week, ele é sim o Raymond. Então o Raymond é um hamster e não um macaco, e a gente acertou, mas não acertou o animal. Toda a comunidade estava em volta do Raymond, falando de Raymond, só que nunca imaginava que ele não seria um primata. Então a gente vê aqui que Raymond teve o nome de espécime 8 lá na Colônia Lunar Horizon, que ele era um hamster de experimentos pela galera lá. Tá difícil, tô gaguejando aqui. Tem aqui também a história dele, né, que depois que a base caiu, o Raymond escapou, né, e o Dr. Zhang notou isso, ele deve ter escapado lá pela ventilação da Colônia, né. Aí ele conseguiu fazer aquele plano onde ele ia se acoplar na nave do Winston pra vir pra Terra, com aquela cápsula dele, e diz aqui que ele fez isso com o negócio de rodar dele, alguma coisa assim, e diz que em algum ponto dessa história, o Raymond acabou caindo em Junkertown, onde ele fez o seu próprio nome entre os Junkers lá no Ferro Velho, pilotando um Mecha, que no caso é o Wrecking Ball, que é esse Mecha que ele tá usando aí no teaser de revelação, velho. E, eventualmente, ele foi coroado campeão. E, anos depois, né, eles descobriram que Raymond tinha escapado da base, né, junto com o Winston. Então, galera, aqui do lado a gente pode ver que o status dele tá ativo, a ocupação dele é um gladiador, um piloto de Mecha lá em Junkertown, na base dele em Junkertown, antes era Colonial Horizon, e ele é afiliado aos Junkers agora. Então, galera, olha só, a Blizzard não revelou, ela botou aqui, ó, The Champion, é, o campeão revelado, né. Então, ela não colocou o nome do herói, deixou em aberto, pra galera esquecer que pode ser o Raymond. Mas, a Overwatch Wiki lembrou a gente. Então, olha só, vou colocar o teaser aqui, pra quem não viu ainda. E a gente percebe, né, que ele vai pilotar esse Mecha, a gente já tem uma habilidade que é o rolamento, que a gente viu aqui. Até vi gente comentando também que esse teaser, né, pode ser a primeira... Deixa eu botar de novo. Que pode ser a primeira animação de destaque do herói. Olha só, eu acho que é a primeira animação de destaque sim. Que nem fizeram com a Brigita, né, comentaram aí no último vídeo. Que eles também revelaram com o destaque dela. Então, esse aqui deve ser o primeiro destaque dele, do Raymond. Vamos esperar a Blizzard oficializar o nome dele. Mas, pela Overwatch Wiki, esse aqui é Raymond e faz total sentido, tá galera. Então, você que queria o Raymond, ele só não é o macaco, mas ele tá no jogo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder, deixa aquele gostei. Também, se for novo aqui no canal, se inscreva. Compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo, ok? Sempre que tiver uma novidade, a gente vai trazendo aqui pra vocês, beleza? Bom, galera, eu tô indo nessa então. Valeu, fui!